Vamos até o mercado público de Florianópolis conversar com o repórter Cleiton Ramos que acompanhou toda a movimentação durante a partida entre Brasil e Costa Rica. Muito boa tarde, Cleiton. Tenho certeza que o pessoal começou ansioso, nervoso, mas que no final conseguiu sim soltar o grito de gol, o grito de vitória. Pois é, boa tarde para você, Mancha. Para quem acompanha o Balanço Geral, falamos aqui do mercado público, como você falou e como bem diz também o Rafael Polito. O cafezinho foi trocado hoje pela manhã por uma cervejinha, mas o pessoal estava ansioso. Aliás, aí fica a pergunta, quem estava mais ansioso? Aquele torcedor que estava aqui no mercado público ou a seleção brasileira na Copa do Mundo na Rússia de 2018? Rapaz, foi no sufoco. 2 a 0 gols nos acréscimos. E aí depois o torcedor, como você disse, acabou sim soltando o grito de gol. Aqui no mercado público, um dos principais pontos da cidade, aproximadamente mil pessoas pararam para acompanhar o jogo da seleção brasileira, para passar um pouco de energia também para a nossa seleção lá na Rússia. A primeira vitória veio, mas eu conversei com muitos torcedores, o futebol da nossa seleção ainda está devendo. Infelizmente, tivemos aí aquele mau entrosamento nos minutos iniciais, mas o Havaí, ou melhor, Havaí e Figueira, tinha muito torcedor de Havaí e Figueira aqui, torcedor de Figueira torcendo pelo Roberto Firmino, pelo Felipe Luiz, jogadores revelados pelo Figueira, mas o torcedor saiu com a pulga atrás da orelha, esperando um pouco mais ainda da nossa seleção na Copa do Mundo na Rússia, edição 2018. Agora, tinha muito torcedor aqui, mas o comércio funcionou, a cidade ficou meio que dividida, muita gente trabalhando teve a oportunidade de dar um pulo aqui no mercado público para acompanhar o jogo da nossa seleção.